Olá, sexta-feira, 1º de dezembro de 2017, começo do mês, fim do ano e você segue ligado aqui no Bom Dia Jacareí. E hoje você vai conhecer uma iniciativa diferente que professores ensinam matemática em sala de aula, as dicas da agenda cultural do fim de semana, notícias do esporte e muito mais. E hoje a nossa unidade móvel está lá no Espaço Liberdade, onde a Sibeli vai trazer informações de uma intervenção artística no RALF. E no segundo bloco vamos receber a campeã mundial de futebol de salão, Thay Cristine, e também o Marcos Diniz, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E porque Jacareí vai sediar a Taça Brasil da modalidade entre os dias 8 a 10 de dezembro. Mas agora aqui com a gente nós recebemos a jornalista Tamiris Vick. Bom dia, Tamiris, seja muito bem-vinda. Quais são os seus destaques para esta sexta-feira? Bom dia, Dani, muito obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham em casa também. Bom dia, Elton. Bom, então hoje eu vou falar sobre o desligamento das televisões que ainda não possuem um sinal digital. De acordo com o Ministério das Comunicações, foi prorrogada a data para quem ainda não tem o sinal digital. Então, para quem ainda tem TV analógica, terá até o dia 17 de janeiro para poder ou adquirir outro televisor que tenha já esse conversor embutido, ou então também adquirir o kit que vem com o conversor e a antena. Algumas pessoas também podem ganhar esse kit do Seja Digital, que é esse programa do governo que está fazendo a distribuição. Qualquer pessoa tem direito a isso? Sim, as pessoas precisam comprovar a baixa renda, que elas não podem então adquirir um novo televisor que já tenha esse conversor embutido. Mas então, através do Seja Digital, as pessoas podem encontrar mais informações através do site sejadigital.com.br. E aqui em Jacareio, o Seja Digital, os kits estão sendo distribuídos aqui na Prefeitura, que fica aqui na Praça dos Três Poderes. Então, o pessoal pode vir até aqui, perguntar, pedir mais informação e adquirir o kit que vem com uma antena, o HF então, com um conversor e mais o controle remoto. Houve essa prorrogação do desligamento das TVs de sinal analógico ainda, porque ainda não foi atingido o percentual necessário de pessoas. Então, aqui no Vale do Paraíba, apenas 88% dos televisores foram alcançados e a meta são 90%. Isso aconteceu, essa prorrogação aconteceu em várias regiões do Brasil, então não foi apenas aqui. Então, até o dia 17, as pessoas têm a chance ainda, esses 12% que ainda não conseguiram, de conseguir o kit com o conversor digital ou então de adquirir um novo televisor que tenha esse conversor embutido. Tá jóia, muito obrigado, Tamires, pelas informações. E o fim de semana está chegando, então vamos saber como vai ficar a previsão do tempo com a Climatempo. A sexta-feira amanheceu com sol entre nuvens e a chuva pode chegar aqui em Jacarei a qualquer hora do dia. A umidade do ar deve ficar em 50%, em 80% e hoje deveremos ter uma possibilidade de chuva de 40%. Bom, a temperatura mínima será de 16 graus e a máxima 24 graus. Muito bem, já no sábado o tempo fica nublado com muitas nuvens também durante a noite. Mas, aí eu já vou pedir para a técnica tirar a arte, que está tendo um desencontro aqui entre as informações que eu estou passando e a nossa arte. Vamos seguir aqui então. Durante, no sábado então, como eu estava dizendo, teremos a previsão é de que não chova. A umidade será de 57% e as temperaturas vão variar entre 17 graus de mínima e a máxima deve chegar aos 25. Domingo, o céu abre e o sol aparece novamente na cidade com poucas nuvens e a previsão da Climatempo também é de que não vai haver aí chuva durante o domingo. A umidade do ar cai ainda mais, vai chegar a 49% e as temperaturas vão variar entre 15 graus de mínima e a máxima deve chegar aos 27. Essa é a previsão do tempo então da Climatempo para o nosso final de semana. Bom, e hoje, como vocês estão percebendo aí, foi a vez da Sibeli deixar o estúdio. Está aqui hoje a Daniela e a Tamires, a Daniela no lugar da Sibeli, porque a Sibeli está lá no Espaço Liberdade, onde está acontecendo uma intervenção artística que está mudando a cara do Ralf lá. Vamos lá, Sibeli, bom dia, é isso mesmo? Bom dia, é isso mesmo? Bom dia, Elton, eu estou aqui no Ralf Pipe Liberdade e como você mesmo falou, eu espero que não chova e não deve chover, não pode chover aqui para sábado e domingo, porque a gente vai, para sábado e domingo não, para hoje e para amanhã, porque a gente está tendo várias atividades aqui no Ralf Pipe Liberdade, inclusive pinturas que vocês podem ver atrás de mim, eu espero que não chova para que essas pinturas de repente não borrem, que elas estejam já bem secas para o evento que vai acontecer amanhã. Amanhã acontece a última etapa do Skate Vert Battle e sobre isso eu vou conversar com o Marcelo Fortes, que é o secretário de esportes aqui. Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia. Marcelo, por que essa última etapa de um torneio nacional, que vai contar até com nomes internacionais, por que vai ser Jacareí? Por que Jacareí foi escolhida para encerrar esse torneio? Bom, Jacareí, ela está representada no cenário nacional do skate, tem uma história, a gente está aqui diante de um tio, um titio que teve uma nova roupagem, que é o Ralf Pipe, ele já foi declarado por muitos anos como uma das melhores rampas, no caso do Ralf, da América Latina. Já tiveram grandes campeões do cenário mundial que andaram nesse Ralf, na década de 90 até o início dos anos 2000. Então partiu isso de um convite da Confederação Brasileira de Skate, que nós sediássemos essa última etapa desse campeonato nacional. Então a gente fez uma força-tarefa e hoje estamos diante dessa beleza, resgatando os maiores patrimônios esportivos do nosso município. Marcelo, a gente está vendo aqui que é uma pintura bem característica de skatistas mesmo, é uma arte que está sendo aqui, uma intervenção artística. Por que vocês, como é que isso surgiu, como é que surgiu essa ideia, o material, quem está fornecendo, como é que surgiu a convocação dos artistas para tudo isso? Nós temos como princípio envolver toda a comunidade de modo que eles também façam parte de um processo. Isso aconteceu também para o Ralf. Então uma conversa que eu tive junto com um amigo Fabrício, que é presidente da Fundação Cultural, a gente queria dar uma cara bacana dos frequentadores desse espaço. E hoje está aí, essa galera que faz um trabalho muito interessante, muito bonito de grafite. E a gente trouxe esse conceito de sopa de letras para cá. Então se você ver nas laterais do Ralf, são nomes dos artistas, tocadão com a sua característica. Então a gente vê hoje um grande cenário colorido, muito bem organizado, muito bem executado. E essa liberdade de expressão desse pessoal, que muitos deles são frequentadores do skate. Então a gente tem que trazer e ouvir justamente esse apelo. Então o Fabrício fez essa chamada. Um dos responsáveis por isso é o Tubão, que está aí, o Alan, que conseguiram fazer esse trabalho maravilhoso, um trabalho magnífico, que a gente sabe que tomara que perderem por muito tempo o Ralf desse jeito. Marcelo, e a gente sabe que os nomes, os grandes nomes do skate nacional e internacional já chegaram a Jacareí, já estão hospedados. Como é que vai ser a programação para hoje e para amanhã? O pessoal esteve aqui ontem, alguns deles já desceram, gostaram muito do que viram. Hoje, no período da tarde, após as 14 horas, devem dar por aqui já para começar a acostumar com a pista, com o Ralf. E a nossa programação inicia-se a meia partir das 11 horas. E às 14 horas iniciam as competições. Então as 14 às 15 são os amadores e a partir das 15 os profissionais, com previsão de encerramento às 18 horas. E logo após o alterno das premiações, inicia-se um show, temos dois shows com duas bandas, que devem acontecer até por volta das 21 horas, aberto ao público. Então teremos eventos, atividades recreativas. É um evento de skate, porém é aberto a toda a comunidade. A família deve comparecer. É uma atividade altamente familiar. O aberto está aqui, o espaço está esperando toda essa gama de pessoas. E terá uma transmissão a vivo por um canal de esportes pela internet a partir das 15 horas. Certo. Então amanhã, a partir das 14, você falou, o pessoal já começa a treinar. O período da manhã ele já começa a estar por aqui. Às 14, começa com os amadores, a bateria. Então, Elton, obrigada, Marcelo. Elton e Dani, amanhã, então, a partir das 14 horas, atividade o dia todo, até o final do dia. E toda a população de Jacareí está convidada. Vocês têm aí no estúdio, como é que está? Vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para o Marcelo? Ô, Sibeli, eu quero perguntar para o Marcelo, sim. A gente sabe que ali o Espaço Liberdade, além do Ralf, tem várias outras atividades, né, que a Secretaria de Esportes e Recreação promove ali. Parece que tem agora a ginástica funcional. Estou vendo que o Marcelo está bem mais magro do que ele estava aqui no começo do ano. Ele está fazendo essa ginástica funcional aí. Eu queria saber o horário e como é que está funcionando. Marcelo, então, para quem quiser participar das outras atividades aqui no Espaço, a ginástica funcional, inclusive, você ouviu, o Elton está falando, assim, da sua característica física, da sua prontidão física, assim, que melhorou depois que essas atividades começaram. Então, faz aí o convite para a população dessas outras atividades que estão acontecendo. Para quem conhece o Elton, sabe que no final vai sobrar alguma coisa, né? O Elton, um abraço. Estou te esperando aqui, os eventos de treinamento funcional, às segundas e quartas, no período da tarde e noite, em uma aula às 18, outras às 19, com o professor Renato, gratuito. E essa mesma atividade, ela acontece no período da manhã, no Espaço da Prainha, às quartas e sextas, com horário a partir das 6 até as 9 horas da manhã. Isso aí, Elton. O Marcelo mandou falar que ele vai estar te esperando, ele está aqui praticando essas atividades e vai estar te esperando também nesse período, principalmente entre as 6 e as 7 da manhã, que é o período antes de você entrar aí na Câmara Municipal. Voltamos para o estúdio agora com vocês. A joia, Sibeli. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela iniciativa. Está ficando bem bonito aí. A gente vai voltar aí depois, no segundo bloco. A Sibeli vai andar de skate, vai acontecer muita coisa aí. Parabéns pelo projeto e parabéns pelos outros projetos que estão acontecendo aí no Espaço Liberdade. Vamos aproveitar que a Tamir está aqui. A Daniela hoje está no lugar da Sibeli. A Daniela que nos traz as informações do esporte. Mas hoje vai sobrar para a Tamir nos atualizar sobre a agenda esportiva do fim de semana. Falamos aí um pouquinho desse evento do skate. Você tem algumas outras informações também? Isso. Então, a gente conseguiu ver ali, através do link da Sibeli, que é a intervenção artística feita pelos grafiteiros aqui da cidade, pelos artistas, ficou bem legal. Se chama Sopa de Letras. Então, vários grafiteiros puderam marcar ali alguma frase ou então a sua própria assinatura e deixar o nosso Half Pipe mais colorido para o evento que vai acontecer. Então, amanhã, a partir das 9 horas, de acordo com a Secretaria de Esporte aqui da cidade. Então, esse evento terá várias recriações, várias atividades para quem quiser ir participar. E também terá, então, o Battle Skate, que será uma competição com profissionais, skatistas profissionais internacionais e nacionais também. Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, é só chegar lá no Half amanhã de manhã com um documento, com foto, comprovando que o skatista também faz parte da Confederação de Skatistas do Brasil. Então, está bem legal essa atração para quem quiser tanto conferir como ficou toda a arte feita pelos artistas aqui da cidade, como também quem quiser prestigiar o evento. Temos também uma data, uma informação do basquete de Jacareí, né, Tamires? Exatamente. A categoria sub-12 masculina do basquete, então, competiu ontem à noite, às 7 horas. Teve uma disputa contra o Corinthians. Infelizmente, o nosso time perdeu por 55 a 39, mas eles ainda têm a chance, então, de competir pelo terceiro lugar. Então, a competição será no domingo. Eles disputam, então, o terceiro lugar nesse próximo final de semana. Então, vamos torcer, então, para que o nosso time consiga ficar no pódio. Tá jóia, mas é importante já. Chegou até, né, essa fase, Daniela? É a mesma participação, né? Então, ainda tem chance de pódios, né? Sim, sim. Agora vai jogar contra o Círculo Militar de São Paulo no domingo. Vamos torcer para que, pelo menos, o terceiro lugar a equipe consiga. Se o Rodrigo Romero estivesse aqui, ele diria que, mas é que foi para o Corinthians, né? Hoje, o Rodrigo não está aqui com a gente. Muito bem. Tá certo. E a Escola Técnica de Jacarei está com as inscrições abertas para o vestibulinho do primeiro semestre de 2018. A ETEC, ela oferece vários cursos de várias áreas diferentes para estudantes de qualquer idade. E quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Romero. As inscrições para o vestibulinho da ETEC para o primeiro semestre de 2018 já estão abertas. E sobre isso, eu converso agora com a diretora da Escola Técnica de Jacarei, Tânia Moraes. Então, Tânia, fala um pouquinho de maneira geral quais são os cursos que a ETEC oferece para os estudantes. Sim, nós estamos oferecendo para este primeiro semestre de 2018 520 vagas públicas gratuitas. Dentre elas, para o ensino técnico integrado ao ensino médio, nós estamos oferecendo agropecuária, meio ambiente, química e administração. Para os cursos técnicos modulares noturno, estamos oferecendo logística aqui em Jacarei e logística em Santa Branca, porque temos uma classe descentralizada lá também com oferta de 40 vagas. Dentre elas, também nós estamos oferecendo redes de computadores e agrimensura. Além do ensino à distância, que também oferecemos, que é o semipresencial em administração, onde o aluno frequentará uma única vez na semana a aula na escola. E, como novidade, implantei o totalmente online, ou seja, o aluno não precisa vir para a escola. Ele vai fazer o curso em casa através da plataforma, nas áreas que eu ofereço agora para este primeiro semestre. Desculpa. Administração, comércio, guia de turismo e secretariado. E as inscrições todas só pela internet? Somente pela internet, através do site www.vestibulinhoetec.com.br. Lá, ele vai ter acesso ao manual de orientação para o candidato, onde ele poderá entender todo o processo do vestibulinho e preencher a ficha de inscrição. Mediante esta ficha de inscrição, ele deverá se dirigir a qualquer rede bancária, pagando uma taxa de R$ 27,80. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. Lembrando que o vestibular acontece no dia 21 de janeiro e as inscrições acabam no dia 13 de dezembro. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, muito obrigado. Rodrigo Romero traz aí as informações para a gente da ETEC. Você tem outras informações de vestibular também, né, Tamires? Exatamente. Um polo da faculdade, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, virá aqui para Jacareí. Então, são cursos à distância de engenharia de computação, produção, pedagogia e tecnológico em gestão pública também. Serão cerca de 200 vagas e todas essas vagas, então, elas são oferecidas à distância, mas também terá um polo. A FATEC é onde a Univesp se localiza, aqui em Jacareí. A FATEC, ela fica no Santa Maria. Então, para quem quiser fazer a inscrição, é só entrar no site da VUNESP, vunesp.com.br e as inscrições vão até o dia 5 de janeiro. Então, até este dia, são 200 vagas. Quem quiser aí se especializar um pouco mais, fazer uma graduação, tem mais essa oportunidade. Muito bem, obrigado, Tamires. E aproveitar, a gente falou do evento do skate no sábado. No sábado também nós temos o ciclo de estudos sobre cultura tradicional e contemporaneidade, que vai acontecer a partir das 10 da manhã, lá na Sala Mário Lago. Ontem falamos sobre isso com o Wagner, o diretor de cultura, né? A Daniela conversou com ele. E dentro desse evento, o evento tem programação o dia inteiro, às 19 horas vai ter um espetáculo teatral, que acho que a gente tem a arte aí, que é o espetáculo Chulus. É um espetáculo de dança, Daniela? Sim, e aí que vai ser nos arredores da Sala Mário Lago, ali no Pátio dos Trilhos. Muito bem, então, olha aí, a partir das 19 horas é só chegar lá o espetáculo Chulus, esse espetáculo que é baseado na festa de folia de reis, tem tudo a ver com a discussão que vai acontecer ao longo do dia, lá na Sala Mário Lago. É importante frisar também, que ontem eu conversei com o Wagner, as pessoas que têm interesse em participar da roda de conversa têm que fazer a inscrição pelo site da Fundação Cultural aqui de Jacareí, mas para o espetáculo é só chegar lá a partir das 7 horas da noite e acompanhar tudo certinho. Muito bem, obrigado, Daniela. Exatamente, lembrando que as inscrições também são até hoje, são 40 vagas, então são para os primeiros inscritos. E está lá no site da Fundação Cultural, fundacãocultural.com.br, esse daí, olha, fundacãocultural.com.br é o site da Fundação Cultural, lá tem o link, você se inscreve, pode participar do evento. Tá certo, obrigada, Tamires, mais uma vez, até semana que vem. E agora vamos conferir o itinerário da coleta seletiva para esta sexta-feira aqui em Jacareí. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Sexta-feira, Chácara Amarilha, Conjunto Residencial Brasília, Estacionamento Breda, Jardim Boa Vista 1 e 2, Jardim Esper, Jardim Guarani, Jardim São Gabriel, Nutrigold da Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Parque Califórnia, São Silvestre, Secretaria de Educação, Vila Garcia, Vila Pinheiro, Vila São João e Vila São Simão. É isso aí, o Bom Dia Jacareí vai para o intervalo e na volta vamos conversar sobre futebol de salão com os nossos convidados aqui no estúdio. Não saia daí! Música 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 Eu queria deixar um recado aqui para as pessoas para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar num momento tão difícil e tão dolorido a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doem órgãos e salvem vidas. Muito obrigado. Música Música Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacarei.sp.leg.br Música Música A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene Diploma Policial Destaque do Ano, no dia 4 de dezembro, às 19h30, no Plenário da Câmara. Música Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9h da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacarei.sp.leg.br. Música A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene de encerramento Câmara Jovem, no dia 7 de dezembro, às 19h, no Plenário da Câmara. Música Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacarei.sp.leg.br Música A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene de entrega de título de cidadão de Jacareí a Márcio Alvino e André do Prado, no dia 11 de dezembro, às 19h, no Plenário da Câmara. Música Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos, como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, microondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata, ferrosa, vidro e óleo de cozinha. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene de entrega do selo Empresa Cidadã 2017, dia 13 de dezembro, às 9h, durante a sessão ordinária, no Plenário da Câmara. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí, curta nossa página, participe, inscreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. Facebook.com.br TV Câmara Jacareí Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. É, mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham toda a conta e ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha onde está. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Alô? Ninguém faz isso. Muito bem. Então, o que fazer isso? Trânsito Sem Celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Seja você a mudança no trânsito. Você está usando o banheiro? E a cozinha? Se cada casa do município de São Paulo deixar duas lâmpadas acesas sem necessidade durante um mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia das casas do Estado do Espírito Santo durante esse mesmo mês. Fique atento. Não desperdice energia. orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. A rua é de todos. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. E já está aqui com a gente a jogadora Thay Cristine e o presidente da Confederação de Futebol de Salão do Brasil, Marcos Diniz. Bom dia para você. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Thay, primeiramente, queria falar com você, parabenizar pela conquista do Mundial com a seleção brasileira. Conta um pouquinho para a gente como que foi, desde a concentração, desde os detalhes do Mundial para a gente. Bom dia. Obrigada. Obrigada por estar aqui, pelo convite. Sensacional. Até agora acho que não caiu a ficha. É uma sensação indescritível. Nos concentramos. Estávamos numa equipe muito boa. desde a comissão, desde o presidente, até as pessoas, até os internos, as pessoas que às vezes nem aparecem. E a equipe muito boa, concentrada. E fomos focadas para ser campeãs mesmo. Sabíamos que ia ser difícil. Tinha uma Colômbia pela frente, a Argentina pela frente. Mas estávamos bem confiantes. E você fez gol em uma das partidas, né? Fiz, sim. Fiz contra a Suíça o último gol. Foi 13 a 0, fiz o último gol. E qual que vocês consideraram o adversário mais difícil nessa competição? Olha, o bicho papão era a Colômbia. Por ser atual campeão, por ter uma equipe muito forte, consistente. Ganhamos de 5 a 2. 5 a 2 não foi uma partida fácil, porém conseguimos passar. Mas acho que a principal adversária foi a final. Foi a Argentina, com certeza. Foi um jogão. Legal, Marcos. Aqui, Marcos. Como é que foi reunir essa equipe? Tinha gente de todo o Brasil. Como é que foi esse trabalho de detectar esses atletas? Uma vez que... Estamos falando de um esporte que não passa na televisão. Você tem que ficar acompanhando ali de outras maneiras. Tem uma rede de pessoas que vão te indicando as pessoas. Você vai acompanhando pelo Brasil. Conta um pouquinho para mim a montagem dessa equipe campeã mundial. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falarmos mais uma vez do futsal clássico, futebol de salão tradicional. O projeto do ano dessa gestão era o feminino. Então, desde que nós soubemos lá em dezembro do ano passado, que estava fora do mundial, por questão da quantidade de países que iam participar na cidade da Cataluña, nós falamos assim, vamos fazer uma eliminatória. Vamos propor uma eliminatória para a Associação Mundial para que a gente nos permita ganhar na quadra a possibilidade de irmos lá para o Mundial. Então, ali começou a nascer o projeto mais consistente. Uma base em Tenebaco-Borba, uma cidade do interior do Paraná, uma cidade belíssima, onde acolheu todo esse projeto. Então, nós tivemos lá cinco, seis atletas locais de várias regiões do Brasil. E aí começou a montar a seleção, que foi campeã da Copa América. Ganhamos da Argentina de 9 a 0. Sempre bom ganhar da Argentina. Então, foi muito interessante. A eliminatória foi muito mais fácil. As meninas assimilaram bem as regras. Então, nós tivemos assim um projeto inicial muito bom. Depois fomos para a Colômbia, nossa primeira participação na Copa América. Ficamos com a medalha de bronze. E ficamos chateados, porque a gente chegou lá já com status assim, vamos chegar à final, e nós não conseguimos passar pela Venezuela, que era uma das candidatas também ao título. Por questões financeiras, a Venezuela acabou não indo. E quem é que foi no lugar da Venezuela? A Argentina, que tinha perdido para a Argentina a eliminatória. E depois, lá no Mundial, a Argentina deu muito trabalho. Mas a montagem da seleção, para responder bem, foi assim. Nosso treinador Anderson, que é um profissional fantástico da associação de Tenebaco-Borba, de um time muito importante de futsal FIFA, ele reuniu o grupo e começou a mostrar para o grupo que era importante participar das regras da EMF, das regras clássicas do futebol de salão. E esse grupo foi testando o grupo. Então foi um grupo com uma base, com outras atletas nas eliminatórias, depois um para a Copa América, até chegar a esse grupo que foi campeão do mundo. Legal. Nós vamos falar ainda hoje um pouco mais sobre a diferença do futsal FIFA e do futebol de salão. Algumas diferenças que você está falando. Alguns atletas vieram do futsal. Você joga futsal na equipe aqui da cidade de Jacareí também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vamos fazer uma pausa. Vamos falar de um assunto importante para a cidade de Jacareí, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela foi apresentada aqui na Câmara Municipal, a Lei Orçamentária Anual de 2018, a LOA, foi apresentada em uma audiência pública aqui, na noite do último dia 23 de novembro. O secretário de Governo, Celso Florencio, apresentou aos vereadores todos os valores envolvidos na arrecadação e nas ações que serão executadas pela Prefeitura no ano que vem. Confira na matéria. No Brasil, a política é feita de maneira tripartite. Ou seja, são três os poderes que compõem o Estado brasileiro. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E isso vale para as três esferas, Federal, Estadual e Municipal. Esta forma de divisão dos poderes baseia-se na obra de um pensador francês, Charles-Huides, por Montesquieu, e visa principalmente assegurar que com um poder fiscalizando o outro, a verba pública seja bem gasta. Pois foi isso o que o secretário de Governo, representando o Poder Executivo, veio fazer aqui na Câmara. Prestar contas ao Poder Legislativo de como o dinheiro será empregado. E a LOA, que foi apresentada hoje, debatida hoje aqui na Câmara, ela é uma peça orçamentária que dá ao Poder Executivo autorização de gastar determinados montantes financeiros em áreas específicas. Ou seja, o Executivo tem o caixa financeiro, que é o dinheiro que entra via recursos, repasses, impostos, taxas, e ele pode só gastar dentro de determinadas autorizações que é dada pelo Poder Legislativo. Então, a Câmara, através da aprovação da LOA, ela dá ao Poder Executivo a autorização de gastar nas áreas que ele se propôs a gastar. Havia pouco público numa audiência pública que merecia maior atenção por parte do público. Porque ao longo de duas horas, o secretário municipal de governo apresentou aos vereadores de Jacareí a intenção de gastos da Prefeitura para todo o ano que vem. Na presença de 10 dos 13 vereadores da Casa, o secretário Celso Florencio explicou como será gasto o pouco mais de 1 bilhão e 50 milhões de reais que deverá entrar nos cofres da Prefeitura em 2018. Compuseram a mesa, além da presidente da Casa, Lucimar Ponciano, os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, vereadores Dr. Rodrigo Salomão, que é o presidente, Abner de Madureira, relator, e Paulinho do Esporte. Em meio à avalanche de números apresentados, o que chamou a atenção foi o aumento no percentual das verbas destinadas à saúde. A gente tem um destaque muito grande para a questão da saúde, acho que foi a bandeira do prefeito, né? E houve uma expansão do aparato de saúde, tanto com a UPA, né? A UPA Dr. Telmo, que passou a ter atendimento infantil esse ano e passa a ter atendimento adulto no próximo ano, mas também a OS, a Organização Social que assume a UPA do Meia Lua e que a Organização Social que assume o SIM. Com isso, a gente espera reduzir as filas de especialidades no município. Então, além de um aumento da atenção à saúde, também houve um aumento de estrutura. Então, a saúde, houve sim um avanço de gastos na área da saúde. Mas não houve uma perda significativa em outras áreas, porque a gente espera uma arrecadação de impostos. Então, o aumento que se espera ganhar de impostos para o próximo ano, ele está direcionado para a saúde. Então, não houve grandes perdas nas demais áreas. E veio colaborar com aquilo que a gente já estava brigando faz tempo, que era um olhar maior para a saúde do município, que é o maior anseio da população de Jacareí. Nós observamos aí, para você ter uma ideia, um aumento da subvenção aos hospitais filantrópicos, que na gestão passada, no ano passado, foi de 29 milhões, para mais de 52 milhões, exatamente 52 milhões de reais, que serão investidos aí nos hospitais filantrópicos da cidade. Então, o governo aí fazendo saúde como prioridade no Jacareí. E esse evento é muito importante porque, embora seja de uma forma sucinta, mas ele fala a intenção do que se vai fazer na saúde, na educação, na cultura, na assistência no meio ambiente. E no planejamento da cidade, na questão de infraestrutura, porque muitas vezes o pessoal, poxa vida, mas tanto tempo estão falando que vai fazer asfalto na minha rua e nunca chega. Então, é legal a comunidade tomar consciência e buscar saber desse planejamento para 2018, se esse desejo e necessidade do bairro está sendo contemplado no plano. No caso, hoje, foi a lei de orçamento anual, a lei, o que vai ser feito em 2018, mas nós já tivemos, a semana passada, o que vai ser feito em quatro anos. Então, é legal o cidadão acompanhar o que vai ser feito, porque quem paga todo o gasto do poder público, seja do legislativo, seja do executivo, é o cidadão. Isso aí. Bom, reforçando, então, o esclarecimento da presidente da Câmara, a LOA, ela diz respeito ao que será o investimento do ano que vem, anual. Na quarta-feira, agora, na sessão de quarta-feira, nós votamos aqui na Câmara, os vereadores votaram, o PPA. O PPA é a construção do planejamento para quatro anos. Então, a gente percebeu, então, na LOA, um aumento nos investimentos, nas verbas, para a área da saúde em 2018. Apesar de que, no PPA, alguns vereadores questionaram que não está incluídas aí a implantação da rede de UPAs, unidades de pronto-atendimento 24 horas na cidade, e também a construção do pronto-socorro, que foram promessas do prefeito Isaías durante a campanha. Mas, para a LOA, temos aí, então, indicativo de um aumento no investimento de saúde em Jacareí. Marcos, muito bem, vamos voltar aqui a falar do futebol. Futebol de salão clássico, que esse é o nosso colega aí, Caroleo, que soltou isso, e vocês acabaram adotando um pouco, porque ajuda a diferenciar do futsal, né? Era importante que a gente tivesse, dentro desse planejamento de marketing, da expansão e de resgate dessa modalidade, algo que mostrasse a diferença entre as duas modalidades, porque elas são muito similares, né? E o Brasil joga, naturalmente, em todo o seu território, o futsal, que é previsto pela FIFA. Então, numa das entrevistas, nós estávamos aqui, e o Ícaro, o grande colega, um abraço para ele, ele soltou e esse futebol de salão clássico, esse futsal clássico. E eu gostei muito dessa palavra, porque remete, essa modalidade, ela é a original. Fora do Brasil, a gente chama ela de futsal original, ou futebol de salão tradicional. E essa palavra clássico, eu acho que encampou bem o que nós estávamos querendo dizer. Então, quando você chega num colégio agora, que acabamos de fechar, e 32 colégios particulares para jogar as regras clássicas, eles perguntam, que regras são essas? Essas são as antigas? Essas são as clássicas. Então, as pessoas ficam muito contentes e absorvem bem essa informação para que a gente possa crescer. Quando a gente fala das regras antigas, tem algumas que eu me lembro, que eu acho que o que eu aprendi na escola era o futebol de salão clássico, né? Arremesso lateral com a mão, não pode voltar a bola. Quais são as principais diferenças? O lateral com as mãos é o que você vai identificar bastante. Acho que uma das coisas interessantes do nosso futsal clássico é que todas as quadras, a maioria do Brasil, é como o Jacarei, a maioria das quadras são menores. Elas são quadras pequenas. As quadras escolares, elas estão prontas para o futsal clássico. Então, é muito melhor que a escola da rede pública, a escola da rede particular, possa jogar o futsal clássico também. Não é excluir o futsal jamais, né? Tenho muito carinho pelo futsal. Mas a dinâmica do jogo, como é apresentada para a garotada, é muito melhor que seja com uma bola mais pesada, que quica menos, e que o lateral é cobrado com a mão, e que o goleiro não fique jogando só no pivô, a bola atravessando. Que é uma grande diferença. Ele tem que sair para construir uma jogada, ele tem 15 segundos para sair da quadra dele para a quadra adversária, e lá atacar. Quando a bola voltar, ele tem mais 15 segundos para passar. Então, isso também é uma característica legal dessa nossa regra. Faz com o jogo, seja já... Faz com o jogo, que fique só mais no ataque, né? Marcos, o escanteio também é cobrado com as mãos, né? E o futebol de salão, ele foi criado na década de 30 no Uruguai, né? Qual foi criado primeiro? Eu queria que você contasse um pouquinho da história para a gente. O professor Juan Carlos Seriani, da Associação Cristã de Moços de Montevideo, como lá estava muito popular o futebol, porque eles tinham sido campeão olímpico e campeão do mundo em 1930 de futebol, eles queriam jogar futebol dentro da quadra. Então, ele começou a andar, fazer o Windows Soccer, às vezes com 6, às vezes com 7, com 5, e ele começou a padronizar isso na década de 30. Em 1933, ele fez o primeiro manuscrito do que seriam as regras do futebol de salão, que é, os que nós chamamos de clássico. E o Brasil, como também é um paraíso futebolístico por natureza, ele já absorveu nesse intercâmbio que tinha entre a Associação Cristã de São Paulo, do centro, a CM Centro, e a CM Montevideo, eles trouxeram para cá pelo Lom Lotuvo, Rabibu Mafuz, são os personagens que trouxeram para cá o futebol de salão. E esse futebol de salão começou a ser jogado e praticado nas escolas, nos torneios, a primeira federação em 1954, depois a Paulista, que é a Minas, depois a Paulista de 55, foram fundando as federações até chegar na construção dos anos 80, onde estava muito popular, não só no Brasil, na América do Sul, em vários países. Foi quando a FIFA olhou e falou, opa, isso aí é interessante, vamos abraçar esse negócio aí. só que abraçar, colocando todas as regras dela. Abraçar sem ouvir os salonistas, abraçar sem, simplesmente para deixar a gente de escanteio. E aí eles criaram uma coisa chamada futebol de 5. Então esse futsal FIFA, ele nasce do nosso futebol de salão. Muitos ainda acham que é só uma evolução, mas não é uma evolução, porque ele continua sendo praticado no mundo todo, só que de menor quantidade, mais abafado pelo poderio midiático e financeiro que a FIFA tem. Então o futebol de salão, ele acabou, principalmente no Brasil, que era o carro-chefe, ele simplesmente foi adormecido no Brasil. Nos últimos 30 anos, nunca ninguém ouviu falar do futebol de salão clássico, que a gente apelidou agora. E esse nosso trabalho da Confederação, que é uma entidade já criada há um bom tempo, eu assumi em 2014 com esse intuito. Vamos unir um grupo, a partir de Jacareí, de São José dos Campos, de Aparecida, que nós temos o nosso vice, que é o Elastro de lá, para que a gente possa, do micro para o macro, crescer no Brasil. O resultado está aí. Um ano e meio de associação internacional, somos campeões do mundo no feminino. Amém. Thay, você joga o futsal e joga o futebol de salão. Eu imagino que muitas das atletas que estavam lá na seleção também disputam as duas modalidades. Não acontece, às vezes, na hora, no calor da partida lá, de cobrar um lateral com o pé? É confundir um pouco. Não tem hora, não aconteceu nada disso? Não aconteceu, não aconteceu. Porque a gente acaba treinando antes também, né? E aí se torna um pouco automático. Mas não, não aconteceu, não. Por isso que tem essa importância esse treinamento e adaptação das atletas. E vale ressaltar também, pegando esse canto para deixar bem claro, é que essas meninas, elas debutaram nas regras no projeto. Porque nenhuma delas conseguiu jogar as duas competições que nós fizemos, que ela tinha um nível mais baixo. Então, hoje nós recebemos uma churrada de críticas também, mas muitos elogios, do tipo, colocaram atletas que não jogam a modalidade. Não, elas são brasileiras representando o Brasil. São ótimas. As outras que a gente tentou testar, elas não conseguiram chegar num nível para chegar numa seleção brasileira. Então, a Thay, por exemplo, foi a primeira vez que ela jogou as regras. Agora, ela gostou das regras. Basta nós, diretores, dirigentes, para que a gente possa fazer o Jaque, o Jacareí, ou os outros times jogarem essa regra também. Mas ela já vem agora como histórico de campeã do mundo. Então, isso para nós é importante demais. E agora, com essa campeã do mundo, você não está sofrendo a série de outras equipes aí? Já tem sondagem. Jogar em outros lugares, outras cidades? Tem, sim. Tem sondagem. Mas meu princípio ainda é o Jacareí. Vamos analisar as propostas e vamos ver o que Deus tem preparado aí para mim. Você conta para a gente aqui na TV Câmara. Tá certo. Agora a gente vai dar uma pausa e eu já lanço uma pergunta. Você conhece o Cubo Mágico? Trata-se de um brinquedo que foi criado na década de 80. E aqui em Jacareí, um professor de uma escola técnica tem usado esse Cubo Mágico de uma forma curiosa para que as crianças e adolescentes entendam melhor as temidas equações e as matemáticas. Confira mais detalhes da matéria do nosso repórter, Rodrigo Romero. O Cubo Mágico é um brinquedo que foi lançado nos anos 80 e desde então juntou muitos fãs que se espalham até hoje pelo mundo. E em Jacareí, não é diferente. O professor Fábio conseguiu colocar o Cubo Mágico como um instrumento fundamental em suas aulas. Por meio dele, muitos alunos aprenderam fórmulas matemáticas, resolveram problemas que antes consideravam complicados e melhoraram a compreensão dos textos. Eles se tornam pessoas mais ágeis, um processo de tomada de decisão. O que acontece? O Cubo desenvolve a leitura e interpretação, a concentração e, por último, o raciocínio, que são o que eu chamo dos quatro pilares da matemática. Sem eles, você não tem como ficar desenvolvendo a matemática. E a partir daí, desenvolvendo essa leitura e interpretação, o que eu fiz? Eu comecei a passar menos matéria na lousa, você entendeu? E desenvolvendo sempre essa parte da leitura e interpretação. E usar o brinquedo em sala de aula começou quase que por acaso. A partir do pedido de um aluno que queria melhorar a nota, Fábio percebeu que ali poderia estar a solução para diversos problemas, que não necessariamente são os da matemática. O aprendizado tenderia a sofrer alterações. Uma aluna estava precisando de nota, aí ela fez uma proposta se ela poderia montar o cubo para aumentar a nota dela. Aí eu falei, tudo bem, sem problemas. E aquilo parece que foi uma luz também, porque eu precisava de alguma coisa que desenvolvesse a parte do raciocínio lógico, concentração, e a leitura e interpretação. Ela agendou uma data, ela fez a montagem na frente da sala, na iniciativa própria. Aí despertou nos colegas da sala também a vontade de aprender. A agilidade, a rapidez na hora de resolver os exercícios, tanto com a ajuda do cubo mágico, depois que você aprende a montar, parece que tudo fica mais rápido, para você resolver fica tudo mais rápido. Depois que eu entrei na ETEC, o professor nos apresentou esse conteúdo, só que de uma forma bem didática mesmo, para que a gente pudesse aprender. A partir disso, ao longo do primeiro ano e também do segundo até o terceiro, ele também utiliza o cubo mágico. Com isso, claro, no primeiro ano eu já tive que aprender, tive que correr atrás, até porque valia a nota em algumas atividades. E a partir disso, eu tive que desenvolver e agora eu já até que tenho uma boa habilidade com ele. Para os alunos, é uma maneira de compreender melhor o conteúdo das matérias lecionadas pelos professores. Na questão do vestibular, você tem uma questão de minutos para resolver um exercício. Conforme você vai montando o cubo mágico, você aprende a montar em segundos. No vestibular é a mesma coisa, você resolve o exercício em questão de segundos. A partir do cubo mágico, a gente é levado a melhorar o nosso raciocínio, porque a gente tem que pensar mais rápido, porque ele vai passar um tempo para você, um tempo limite, e você tem que montar dentro desse tempo. A partir disso, a gente tem que pensar mais rápido, tem que se concentrar mais, porque, por exemplo, na montada do cubo mágico, ele liga alguma música para você e você tem que montar mesmo assim. Você tem que começar a desenvolver esse foco, essa concentração, porque, se não, por exemplo, em algum vestibular da vida, você pode ter alguma interferência sonora e acaba te atrapalhando. E, com isso, o professor te mostra que você tem que ter um foco maior. O projeto foi elogiado no site do Ministério da Cultura e levou os alunos a organizarem campeonatos de cubo mágico. E não para por aí. Já existe a proposta da Secretaria Municipal de Educação de levar esse inovador sistema de ensino para todas as escolas municipais. Você é levado a ter uma concentração muito maior, porque, em comparação com o início do primeiro ano, do primeiro bimestre, nossa, é uma diferença exorbitante de foco que eu tinha no começo e o foco que eu tenho agora é muito maior, definitivamente. Porque eles chegam aqui muito tímidos, né? Você percebe, assim, que eles chegam, assim, às vezes, com uma certa defasagem na parte da lógica, do raciocínio, tomada de decisão. Aí, após uns seis meses, você já nota que eles são outros alunos. E na parte da integração entre eles também. Você entendeu? Eles começam a ser mais participativos. Muito bem. Tá, é mais fácil ser campeã mundial de futebol de salão ou montar um cubo mágico? Com certeza, campeã mundial. É difícil, né? Difícil. Você, a gente estava brincando aqui, enquanto estava passando a matéria, que é bom para o raciocínio. Futebol de salão tem que ter raciocínio rápido também, né? Sim. Acho que é o fundamento principal. Quando você recebe a bola, você tem que estar em mente as possibilidades dentro de quadra. É essencial o raciocínio lógico. Ainda mais com a quadra mais reduzida, né? Exige o contato mais rápido ainda. O contato, ele é muito dinâmico, né? Sempre você tem a sua marcadora perto de você. Então, assim, assim que você receber a bola, você tem que estar em mente as possibilidades e já soltar rápido. Bacana. Muito bem. Bom, vamos voltar lá com a Sibeli. A gente está falando de futebol. A Sibeli hoje está lá no Espaço Liberdade, conversou com o Marcelo, está mostrando lá o que está acontecendo no Ralph, que estão pintando, os grafiteiros estão por lá. E a gente está com a expectativa aqui que a Sibeli ande de skate lá no Ralph. Sibeli, está tudo pronto aí já? Isso aí, Elton, você não perde, vocês não perdem por me aguardar, que daqui a pouco eu vou estar ali no Ralph. Então, segura a audiência aí, Elton, porque eu tenho certeza que essas imagens vão viralizar. você sabe que eu sou uma atleta, uma pessoa rápida, uma pessoa ágil, não vou ter dificuldade de descer ali o Ralph, então segura a audiência que tenho certeza que eu não estou preparada para tanto sucesso assim, mas vou tirar isso de letra, vocês me aguardem aí, porque a gente vai encerrar o jornal com essas imagens de eu descendo o Ralph ali. Mas, por enquanto, Elton, a gente vai falar sobre essa intervenção artística, essas imagens bonitas que vocês estão vendo aqui atrás. amanhã, como disse o Marcelo Fortes aqui, acontece a última etapa do Skate Vert Battle, que vai reunir nomes nacionais e internacionais, grandes nomes, grandes atletas de skate aqui no Brasil. Mas, para deixar esse espaço mais bonito, mais caracterizado, eu converso aqui com o Alain Tubão, que foi o responsável por toda essa arte que você está vendo aqui. Bom dia, Alain. Alain, como que aconteceu toda essa história, todo esse projeto, como que foi o desenvolvimento do projeto Sopa de Letras? Massa. Foi um projeto um pouco corrido aí, de cima da hora. Mas aí, a convite do presidente da Fundação Fabricios, num diálogo do que seria melhor para o Ralph, aí, nesse diálogo, surgiu a proposta da Sopa de Letras, que aí, acho que abrange toda a galera que é presente aqui no Ralph, do rolê noturno, que anda de skate. E aí, esse formato seria, acho que, mais democrático para o espaço aqui, toda a história dele. Então, nós abrimos uma breve inscrição, os grafiteiros se inscreviam, e aí, rolou durante terça e quarta-feira as pinturas da Sopa de Letras, e também as Sopas de Personagens dos outros lados que vieram dos grafiteiros posteriormente, e foi muito legal, assim, tipo, em dois dias pintamos, acho que 80% do Ralph, e tivemos aí a participação de mais ou menos 40 pessoas no processo de pintura aí. E a grafitagem continua ainda hoje? Sim, hoje nós finalizamos aí, hoje acho que estamos aí em 90% de pintura, então hoje nós vamos terminar a pintura para amanhã acontecer o campeonato aí com o Ralph, com o novo visual aí. Alan, eu espero que não chova, as nuvens estão começando a encobrir a gente aqui, mas me diga, quantas pessoas participaram? Então, foram 43 pessoas, dentre elas, grafiteiros já experientes, teve pichadores, artistas novatos, teve um rapaz mesmo que chegou aí do nada, mostrou os desenhos, apresentou as ideias, falei, ah, meu, vamos fazer então, então foi uma pintura bem democrática, assim, que as pessoas tiveram a oportunidade de participar mesmo. Obrigada, Alan. E eu vou conversar aqui também, Elton e Dani, com o Tainá Moreno, que é grafiteiro aqui da cidade, eu sei que vocês estão cansados, ficaram durante madrugadas, várias madrugadas, aliás, aqui trabalhando, pintando. Tainá, o que significa para os artistas da cidade poderem demonstrar toda a sua arte num torneio, na final de um torneio tão importante aqui para Jacareí e é um torneio nacional? O que significa para vocês tudo isso? Primeiramente, a valorização do profissional, do artista, a integração dele na sociedade, por meio de uma atividade que é pública, está acessível para todas as pessoas, por mais que seja também efêmero, daqui a um tempo a gente pode vir aqui e esses mesmos artistas serem, obviamente, chamados de novo para refazerem seus espaços e trazerem suas técnicas já evoluídas e tal. E, para o artista especificamente, um registro de uma história dele, de um local que tem também a sua maravilhosa transcendência, tanto do esporte quanto da questão social, as pessoas vêm aqui e se encontram, tocam violão, tem aqui uma relação de saúde, atletismo, tudo isso daí eu acho que patrocina o espírito que é o skate, que é o ralph, o Parque da Liberdade. Obrigada, Tainan, nós vamos torcer aqui para que esse espaço seja bem conservado, seja bem usufruído daqui para frente. E agora eu vou pegar o meu skate, Elton e Dani, porque daqui a pouco eu vou fazer as manobras para vocês e a gente vai encerrar o Bom Dia Jacarei com as minhas manobras ali no Ralph Pipe Liberdade. Então, segurem a audiência porque vai ser daqui a pouco, vocês não perdem por esperar. É com vocês aí no estúdio. Certeza, Sibeli, não é à toa que a gente escalou você para estar aí no Ralph, nós somos conhecedores dos seus talentos esportivos, aeróbicos, você que é uma grande atleta de crossfit, corredora das ruas, com certeza a gente vai ter você hoje ainda descendo o Ralph demonstrando para a gente que Tony Hawk é só um menino perto de você. Vamos voltar aqui com nossos convidados para falar mais um pouquinho. Temos a Taça Brasil em Jacareí. Queria que você falasse sobre esse evento, sobre esse campeonato que vai mobilizar a cidade em torno do futebol de salão. Estamos felizes demais da cidade de Jacareí sediar a terceira edição da Taça Brasil masculina adulto. Nós vamos receber ali no ginásio do Camais São João, no coração da cidade, um ginásio belíssimo, grande, bem conservado, onde a gente vai ter essa Taça Brasil com seis equipes e o glorioso Jaque, que é um time tradicional de campo, abriu as portas para iniciar um projeto dentro do futsal e do futebol de salão. Então, eles estão treinando, eu sou gestor do projeto, ajudando bastante para que possa ter uma boa colocação e vai vir nada mais, nada menos que o Colorado, atual campeão do mundo, vai estar aqui representando o estado de São Paulo mais a cidade de Jundiaí e aí nós teremos equipes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, ou seja, é um torneio nacional que vale vaga para o próximo sul-americano. E essa equipe já está treinando? Como é que está? Então, eles fizeram uma peneira porque assim, o gestor, que é o Carlotto, o presidente, que é o Carlotto, ele decidiu e acho que foi muito, muito bacana essa decisão dele de que 100% dos atletas seriam nascidos ou que morassem na cidade de Jacareí. Ou seja, não é um time que vai vir em bloco fechado de fora. Então, nós fizemos uma peneira no ginásio que teve 93 participantes, boleiros da cidade. Desses 93, 15 passaram e começaram a treinar. Então, todas as segundas, quartas e sextas, essa galera está treinando, tem a Secretaria de Esportes ajudando, fornecendo toda a estrutura, um abraço ao Marcelo que tem apoiado bastante a esse projeto. Pessoal da Secretaria de Educação, fantástico, Rafael, a secretária, são pessoas que estão nos ajudando e muito para que Jacareí possa representar bem. Então, eles estão treinando, hoje tem treino, eu vou estar lá também para acompanhar, eles estão bem, caíram numa chave difícil porque são só seis equipes, então eles vão estrear no dia 8, eu espero que tenha uma festa linda, nós estamos preparando ontem, saímos meia-noite da minha casa, o grupo do Comitê Organizador Local, São vários nomes aí da cidade que estão trabalhando, onde a gente vai colocar, o que a gente vai enfeitar, como que a gente vai limpar, como que a gente vai fazer, segurança, socorrista, todos os detalhes da competição para que a gente possa fazer uma das melhores competições aqui, que é uma competição nacional dentro da cidade. Acho que a gente tem o cartaz aí também, a arte, aí ó, 8 a 10 de dezembro, a terceira taça Brasil de clubes de futsal clássico. As equipes chegam na sexta-feira, né, e todos os parceiros estão envolvidos, eles vão ser muito bem recebidos e tem jogo lá do Jaque já. E Marcos, qual que vocês consideram a equipe mais perigosa, digamos assim, que vocês estão estudando um pouco mais? Para essa taça? Sim. Então, o Colorado de Jundiaí é atual campeão do mundo, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista e atual vice-campeão sul-americano. É um time que joga desde 2011. O André do Colorado é um cara fantástico que investe no time. Eles veem como um grande bicho papão. Aí nós temos Santa Catarina que montou um timaço para vir. Os outros times estão bem, mas eu acho que o Jaque pode surpreender. Só que são duas partidas. Ele tem que vencer uma, empatar a outra para estar na semifinal. Se ele ficar em primeiro, ele pega o segundo da outra chave. E o segundo da outra chave que é o mais importante de pegar. Porque se ele pega o Colorado, pode ser que ele não consiga avançar pelo Colorado na semifinal. Seria muito legal da gente ver um Colorado e Jaque na final, no domingo, dia 10. Muito bacana. E Marcos, você como presidente da Confederação de Futebol de Salão, o que você acha que ainda precisa ser feito? Vamos falar agora a médio prazo para que o futebol de salão se dissemine ainda mais aqui no país. a gente tem o exemplo das equipes de Jacari, atletas muito bons, que estão montando um time bom. Qual que é a maior dificuldade hoje a médio prazo? O que você acredita que as coisas podem ser feitas para alavancar ainda mais o esporte, não só aqui na cidade, na região, como no país também? Então, eu tenho 17 anos de experiência na área de direção esportiva. Os últimos três dedicados ao futebol de salão clássico. O primeiro passo é que eu preciso ser reeleito em março. se eu conseguir a reeleição em março, tudo está encaminhado para sim, a gente vai pegar esse planejamento que nós fizemos para a gestão 2014-2018 e ampliar, que já está pronta, para 2018-2022. Passa por muitos campeonatos na categoria de base, acabamos de fechar agora 32 colégios e vamos para a rede pública. A gente precisa muito, por exemplo, que a Secretaria de Educação que está com as portas abertas nos permita entrar nas escolas para que a gente possa fazer o trabalho que o rugby faz, que é fantástico aqui na cidade, que a gente possa entrar nas escolas. E o resultado também, campeão brasileiro. É fantástico isso. Então eu me espelho muito, nós nos espelhamos muito nesse modelo, não só do Jacarei Rugby, que é fantástico, mas da própria Confederação Brasileira de Rugby. Então assim, nós precisamos ir para as escolas, a gente precisa fazer mais campeonatos. Foi muito legal ser campeão do mundo, mas não dá mais para ser campeão do mundo sem que a atleta participe antes da modalidade. É muito importante a Thay participar agora e continuar. Não fica só no título que ela foi lá porque ela gosta de jogar e sabe jogar muita bola, mas o Jacarei, o FADEMP Jacarei, ou o JAC, ou as outras equipes que existem daqui da região, elas precisam ter torneios. Então eu preciso que as federações locais, as ligas locais comecem a fazer torneio, porque na nossa confederação a gente tem que fazer torneios de ambragência nacional. Santa Catarina está vindo, mas eles não têm um torneio lá. Foi indicado por lá. Eles precisam colocar mais torneios lá. São Paulo já tem mais torneios. Minas está vindo realmente um time que joga a regra MF. Então a gente precisa evoluir nesse sentido. Mas acho que a categoria de base que é o que vai dar mais esse planejamento maior vai pela categoria de base para que a gente possa crescer. E agora uma pergunta para você e para a Thay. Vocês falaram sobre levar para as escolas. Como é que é a adesão das mulheres? O que vocês percebem? As mulheres, elas têm bastante interesse? Sabem o que é? Sobretudo essa diferença entre futsal, futebol de salão? Pode falar, Thay. Eu vou falar sobre mim. Por gostar do esporte eu sempre procuro saber sobre todas as regras não só do futsal como futebol de campo, futebol de sete. Então assim, a gente busca mais, né? Busca mais. Porque pode surgir uma oportunidade como essa. O futebol de salão hoje não é tão disputado, não é tão... Como que eu posso falar? É... Mediático. É, mediático. Porque não está tão na mídia assim. Mas agora com a conquista, o presidente está aí buscando mais recursos, acho que não só o masculino como o feminino vai crescer, não só na cidade como no Brasil. Deve trazer mais destaque, né? E Thay, eu estou vendo aqui essa taça. Essa taça você ganhou no mundial. Conta um pouquinho para a gente. Ela é uma mini, né? É uma réplica da nossa taça grande. E é a nossa medalha. Foi... Ao invés da nossa medalha foi a taça. Bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Thay, você sempre gostou de futebol? Sempre, desde pequenininha. Não cresci muito, né? O teu esporte foi futebol já. Sempre, é. Então a entrada no mundo do esporte... Eu comecei aos 14, federada. Mas desde pequenininha, joga com os moleques. Batei a bola assim na rua. Sempre fui a única mulher. Sempre fui a primeira da escola a ser escolhida. Sempre foi assim. É isso aí. Parabéns pela conquista mais uma vez. Você sabe que você tem um monte de fã aqui que está no Facebook. Bem agora que eu fui falar, caiu aqui minha conexão. Mas vamos voltar aqui rapidinho. Tem um monte de gente aqui que está mandando um abraço para você. Tem uma senhora aqui. Não sei se você conhece. O nome dela é Clarice Bocchini. Essa aí só me conhece há 28 anos. Te amo, minha filha. Olha, eu estou orgulhosa da sua mãe. Manda um abraço para a sua mãe aí. Beijo, mãe. A Jéssica Alves, te parabenizando. Você representa não só Jacareí, mas também todo o Brasil. A Cida Barreto. Tem um pessoal aqui. O Rafael Ananias, João Paulo Machado, o Rod. O Rod está tentando fazer uma pegadinha comigo aqui. Tentando pedir para eu dar um abraço para um bairro aqui que é o nome de um certo clube de futebol. Eu não conheço esse bairro, Rod. Eu não vou falar nada, não. Muito bem. Muito obrigado à audiência de todos vocês que nos acompanharam aqui. Obrigado, Thay. Marcos, mais uma vez. Então, reforçando, 8 a 10. 8, 9 e 10. Taça Brasil de clubes. Lá no Educa Mais São João. No antigo Elvira. A entrada é gratuita, né? Está todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Vamos voltar lá. Vamos lá. O Jacareí. Atlético Clube. É isso aí. O Jacareí é o Brasil nessa taça. É isso aí. Tem outros clubes do Brasil. O Jacareí é o nosso representante. Bom, nós vamos terminar por aqui. Você revê a nossa reprise ao meio-dia e às 11 da noite. Daqui a pouco, à uma da tarde, o Elcio Tenório traz as principais informações da semana aqui em Jacareí no Notícias de Jacareí. E não esqueça de curtir e compartilhar as nossas fanpages facebook.com barra tv Câmara Jacareí também pelo facebook.com barra Câmara Jacareí e acompanhe toda a nossa programação também pelo nosso site jacarei.sp.leg.br Muito bem. Bom, e aqui a gente no estúdio então se despede de vocês e agora vamos voltar com a Sibeli. Ela que vai encerrar o programa lá no Jardim Liberdade ela que está lá no Ralph vamos ver o que a Sibeli está aprontando por lá muito obrigado pela audiência e até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto